Vai lá, Steve, tá no foco? Alongou aí também, filho? Alonga porque vai ser tenso. Salve, salve! Eu sou o Tomás Giroto, você está no canal do Bicho Paulistano e esse é o quadro onde não falamos meias verdades. O bicho vai pegar. Mostrar um bichinho na frente das câmeras é lindo, maravilhoso, não é mesmo? Só que parece que ainda falta alguma coisa. Mas agora chegou o momento da natureza ganhar uma voz. A partir de agora, o bicho vai pegar. Vamos lá, esse aqui atrás é o Steve Loris Bailarino, meu filho, vai nos acompanhar aqui nesse vídeo, né? É, ele está muito empolgado, ele sabe que aí vem treta, não é mesmo? Mas antes de começar esse vídeo, eu peço para você que está assistindo, deixe a sua curtida, inscreva-se no meu canal, se você já é inscrito, verifique a sua inscrição, porque de vez em quando dá uns bugs por aí, eu vejo que alguns canais que eu sou inscrito, eu saio, vídeo que eu curto está lá descurtido, eu não entendo porquê, mas acontece isso muitas vezes, deve acontecer comigo também. Me ajuda aí com a curtida, se inscreve, porque isso vai me ajudar bastante no meu trabalho aqui. Estou quase recebendo a minha primeira, meu primeiro pagamento do YouTube, exatamente, ele só libera quando chegar em 100 dólares, depois acho que de 4 anos de canal, conseguimos. Mas isso é só o começo, né pessoal? É lógico que eu não faço canal pensando nisso. Eu faço mais o canal justamente para momentos como esse, pois é. Vamos começar esse vídeo agora falando de uma situação que vai mudar o patamar da conservação mundial, por que não, né? Vocês conhecem o filme Rio, estou aqui vestindo a camisa em homenagem aos psittacídeos, mas no filme Rio nós temos ali personagens que são ararinhas, né? A famosa ararinha azul, que é a Cenopsita spixia, espécie extinta em natureza. É lá uma espécie da Caatinga e tentaram, eu não me lembro agora quando, já faz um tempo, reintroduzir, parece que tinha um macho selvagem, tentaram reintroduzir uma febre, mas aí perderam o contato lá com o rastreador do bicho, provavelmente ele foi morto por alguma ave de rapina, não tinha como, né? Colocar dois bichos ali, a mesma coisa que jogar na megacena deles se reproduzirem e repovoarem a espécie, não teria nem como geneticamente, mas enfim, a questão é a seguinte, a ararinha azul pode voltar a existir em vida livre, sim. Sabe por quê? Existe um criadouro na Alemanha, eu não me lembro agora em qual cidade é também, mas que ele vai disponibilizar exemplares de ararinhas azuis para que possa ser feito esse trabalho de repovoamento da espécie na Caatinga. Ou seja, vamos tentar aí fazer, consertar uma besteira que foi feita principalmente por causa da corrupção que corrói, corroeu o nosso país aí por tantos e tantos tempos, tantas e tantas décadas, talvez. E atrasou também bastante a nossa questão ambiental, muito desvalorizada, sabe? E aí eu te pergunto, o que você acha dessa história que eu acabei de te contar? O que você acha desse criadouro na Alemanha? Recentemente, eu vou colocar aqui a foto para ilustrar isso que eu falei, você vai ver o nome do criadouro aí. Siga também esse cara, o Andrei Naves, do Proc, é o Pesquisas e Reproduções Ornitológicas, se eu não me engano, é assim que escreve. Esse cara é um criador muito responsável e, cara, você vai pirar nas fotos dele, que é cada ave maravilhosa. Ele postou, ele foi visitar esse lugar lá na Alemanha, que vai fazer esse projeto. O que você acha sobre essa iniciativa? O que você acha sobre esses criadouros que mantêm a conservação viva, tiram do próprio bolso muitas vezes, mas perdem do que ganham, ou melhor. Poderiam ganhar muito mais, mas optam por ganhar menos, por seguirem muitas vezes tanta burocracia. O que você acha dessa situação? O que você acha que é o papel do criadouro conservacionista, seja um criadouro de animais destinados a animais de estimação, como é o Jibóias Brasil, por exemplo, de onde veio o Mickey, a Jibóia Arcoíris aqui, minha filha, que vocês conhecem, quem segue aí no canal, se não segue, siga aí. O que você acha dos criadouros em relação à conservação, em relação aos animais? Fica aí a minha pergunta para você que está assistindo esse vídeo. Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque a nossa querida ativista dos animais, ela é contra a conservação. Ela foi numa reunião, eu estou falando da Luísa Mel, você já viu no título, minha querida Luísa Mel, que daquela vez lá promoveu, graças a seu poder de política, de visibilidade pública, promoveu ali um show de horrores contra as corujas do pessoal que estavam ali numa exposição. Tudo bem, poderia não se encaixar realmente num trabalho idôneo de educação ambiental, porém não era tudo aquilo ali que ela mostrou, né? E inclusive ela tirou depois a foto que ela estava ali com uma ave de rapina. Mas eu tenho a foto, lógico que eu tenho a foto. Claro, Lulu, você acha que eu ia excluir essa foto? Essa foto vale ouro! Dela ali colocando para voar, parece que é um parabútil, né? Um gavião azateia. Uma ave ali claramente com o atrelamento, a coleira que a gente usa, quem tem ave de rapina, quem pratica falcoaria, usa nas aves, não causa problema, prejuízo algum ao animal, e o animal ele fica ali empoleado muitas horas por dia. Enfim, ela promoveu todo aquele teatro supervalor, eu chamo de maus tratos, né? Botou todo mundo aí contra o pessoal que cria aves, e mais uma vez, ela parece que atacou novamente. Ela não está cansada, ela quer, né? Já teve o programa cancelado na Band, eu, se eu não me engano, na RedeTV, não sei, teve o programa cancelado. Ninguém mais aguenta esse pessoal que quer cagar a regra, que quer te proibir de fazer coisas, inclusive, que são feitas seguindo as leis. Por exemplo, ela quer me proibir de ter o Steve. Segundo ela, silvestres exóticos não são pets. Mas, está vendo aqui a ave maltratadíssima? Podem ver que é um animal bravo, né? Vem aqui, Steve. Olha só que perigo para a sociedade, esse animal aqui sofre crueldade, ele apanha aqui em casa. Olha só, dá uma chupada. É que agora eu bati o pé aqui embaixo, vocês viram também uma ave que, nossa, ela não pode voar, né? Foi bom ter acontecido isso, que eu bati o pé aqui na mesa, na maleta, que é tudo improviso, né? Espera aí, vem cá, Lerê. Oi, filho. Bom, muito obrigado. Você também é um artista, né? Eu ia falar para vocês chuparem esta anilha aqui, tenho toda a documentação certinha, eu tenho o termo de transferência animal do dono, do primeiro dono do Steve, que foi a pessoa que me doou ele. Ele está aqui, né? Segundo Dona Luísa Mel, está errado. Olha só que animal, como ele está sofrendo aqui, né? É, nossa, está caindo as pernas aqui. Vamos falar, Ai, meu Deus, o animal com queda de pernas. Não, está cheio de canhãozinho novo aqui. Está em troca, está em muda, né? Primavera, a maioria das aves troca. Esse aqui também troca o ano todo, né? Mas agora, principalmente, estão caindo bastante, né, meu nenê? Olha só que bicho maltratado. Então, pessoal, como eu estava falando, ninguém mais aguenta a gente cagando regra. Gente dizendo o que você pode falar ou não pode falar. Gente dizendo o que você deve se vestir ou não pode vestir. E gente dizendo o que eu posso ou não fazer com um animal legalizado, comprado de um criadouro, que inclusive ajuda a conservação. Não é mesmo? Outro caso, quem quiser olhar no canal, tem a matéria gravada pela TV Gazeta, no programa Revista da Cidade, que eu fui e conheci o programa de reprodução do Zoo Parque Itatiba. Uma iniciativa privada, pois é, bancada ali pelo próprio bolso. E eles estão reproduzindo o pato mergulhão, a espécie ali que está extremamente ameaçada, só é encontrada em Minas Gerais, em uma região ali. e eles estão ali com sucesso fazendo esse trabalho de reprodução. Outro exemplo, procura no meu canal também, vou deixar aqui em cima, no izinho lá, na bolinha, aquela merda que aparece ali. Aí vão cortar meu vídeo. Ah, ele falou merda ali no momento do vídeo, né, Steve? Aí, fudeu, né? Agora já era, cortaram. Você não está mais vendo esse vídeo. Estou brincando. Parando de viajar aqui, eu vou colocar o vídeo que eu gravei no Zoológico de São Paulo. Dessa vez uma instituição pública, que também possui importantes programas de conservação, por exemplo, com o mico-leão de cara preta, isso, e também com as ararinhas, com as araras azuis de Lir. Hoje está foda, hein, Steve? As araras azuis de Lir. A Anodorrincus lili, que é aquela espécie, tem a Anodorrincus e a Centinos, que é a arara azul grande, essa é a arara azul de Lir, a menorzinha, também uma espécie aí que está ameaçada, e o Zoológico de São Paulo tem reproduzido essa espécie com muito sucesso. Você ainda acha que criadouros sérios, seguindo as leis, criadouros que têm a função de criar e reproduzir e manter animais silvestres e ou exóticos, seguindo as leis, você ainda acha que isso está errado? Então, a gente pode olhar em casos de outros países. Em Portugal, eu entro nos sites de venda de criadores de TEIU lá, tem TEIU albino, TEIU branco, tudo legalizado, um bicho nosso, cara. Isso dá ódio, bicho nosso, e a gente não pode criar. E a gente tem que ver publicação no Facebook de filhotinho lá, de 100 conto, 50 conto, filhotinho de iguana, saguizinho, papagaio, isso ninguém faz nada. Cadê você, Dona Luiz Amel? É, Steve, pode gritar mesmo. Cadê você contra o tráfico? Pra ir contra a conservação, você vai, né? Vai junto com um pessoal muito cabeça, sempre, né? Um pessoal pouco chiita, digamos assim, e com o pessoal também, podemos dizer, um pouco suspeito, né? Em alguns casos, mas eu não vou falar muito, porque senão eu vou ser processado, não é mesmo? Então, eu queria que você, que está assistindo o meu vídeo, pensasse a respeito desse tipo de posicionamento, a pessoa ir numa reunião que está ali tentando regularizar a comercialização, a criação, correta, que é favorável à conservação, como eu já dei três exemplos aqui, você pode procurar, tem inúmeros na internet, e me acompanhe também que a gente está sempre reforçando e passando isso pra frente, que são trabalhos aí que a gente tem muito orgulho de apoiar, e, onde é que eu estava mesmo? Nossa, cara, eu fico transtornado, eu fico transtornado. Bom, você já pegou a mensagem, não é mesmo? O que você acha dos criadores? Põe aí nos comentários, diz aí o que você acha. Enfim, eu não pretendo me estender mais, a única coisa que fica aqui como conclusão é que esse pessoal aí que tenta impor, tenta cagar a regra, e principalmente esses especialistas de porra nenhuma que acabam tendo voz, isso está mudando. Então eu não vou me estender muito mais, acho que o que eu precisava falar, eu já falei, criar é preservar. Sim, Dona Luísa Mel, você não deveria, como eu disse naquele vídeo, que a gente precisaria se unir pra fazer leis, pra pensar em maneiras de combater tráfico de animais, de explorar melhor os recursos naturais de maneira a preservá-los, conservá-los. Preservação é uma palavra que ao pé da letra é impossível, seria não custar não mudar nada. Então, conservação, é por isso que eu me considero conservacionista, porque é isso que dá pra fazer. Não é o ideal, mas é o que dá pra fazer, então é o que será feito. Não é mesmo, Steve? Então, a conservação, ela precisa de ajuda e nós estaremos sempre indo contra esses discursos autoritários, esses discursos sem embasamento científico nenhum, esses discursos movidos pelo coração, por essas pessoas que têm um grande apelo midiático através de ações que não são ações merecidas de desrespeito, não. Eu o respeito considero muito, mas fique por ali, dona Luísa Mel. Você não é ninguém pra vir falar de animal exótico silvestre. Quissá você não sabe o que é isso. Você não sabe nem o que são esses conceitos aí. eu poderia inclusive desafiá-la para um debate e é isso que eu faço nesse exato momento. Com ou sem animais silvestres ou exóticos devidamente legalizados, não é mesmo? Você pode levar seu cachorrinho se você quiser, garanto que eles vão se dar bem ali entre os limites possíveis, né? Mas eu queria deixar claro que nós não vamos ficar tolerando esse tipo de comportamento, atraso, até eu mesmo eu diria, ainda mais por pessoas que não sabem nem o que estão falando do assunto, certo? Então, se você gostou desse vídeo, um pouco mais forte aí do que de costume, eu espero que você tenha gostado. Se você não gostou, fique à vontade, você pode me xingar também nos comentários, fique à vontade, eu me divirto bastante lendo xingamentos. Inscreva-se no canal, deixe a sua curtida, criar e preservar e vamos juntos sim fazer um país mais livre, um país que combata o tráfico através da legalização e apoio à criação de animais e apoio a iniciativas sérias como o meu trabalho de educação ambiental, como o trabalho dos meus amigos que também estão sofrendo essa pressão aí por conta desse pessoal Paz e Amor que na hora que a gente vai ver são... Não vou nem falar, Paz e Amor é a última coisa que passa na cabeça deles. É complicado, mas a luta aí segue diariamente trabalhando honestamente, não é mesmo, Steve? Então mais uma vez inscreva-se no canal e nós nos encontramos na próxima vez que o bicho vai pegar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí